Vai enviar a gente? Um apóstolo é o mesmo que um mensageiro, aquele... Eu sei o que significa, Matheus. É por isso que eu tô perguntando. Vocês são meus líderes. E para esta missão, o que eu vou dar a vocês? É melhor que vocês se espalhem e não se concentrem em um só lugar. Eu... não consigo entender. Eu vou voltar para casa em Nazaré por um tempo. E enquanto eu estiver lá, eu vou enviar vocês em todas as direções, de dois em dois. Precisamente para o nosso povo. Todas as direções, mestre? Sim, mas não aos gentios. Ainda não. Isso virá com o tempo. Dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Assim como Josué liderou as doze tribos para tomar a terra prometida, Vocês proclamarão à medida que avançam o reino dos céus está próximo. E enquanto estiverem nessa missão, vão curar os enfermos e os coxos, Ungindo-os com um óleo. Vocês expulsarão demônios. Vocês vão... O que foi? Por que estão todos me olhando assim? Ah... O senhor... O senhor pode repetir isso mais uma vez? Ah... Eu vou mandar vocês, de dois em dois, Proclamando à medida que avançam, O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos. Expulsem os demônios. Me diz uma coisa. Logo, sei exatamente quando. Dessa palavra de novo. Eu vou chegar nisso, Simão. Espera. Curar os doentes? Expulsar os demônios? Enquanto estiverem nessa missão, Eu lhes concedo essa autoridade. Algum dia, vocês terão isso o tempo todo. Teve alguma cerimônia que eu perdi? É essa. Eu não me sinto diferente. Eu não preciso que você sinta nada Para fazer grandes coisas. Com todo respeito, mestre. Só começamos agora, como estudantes. Não estamos nem perto de ser qualificados. Por que precisa de nós para esse trabalho? Ele não precisa de nós. Ele nos quer. Obrigado, Zê. Muito bom.